Agora, a doutora Maria Lúcia Fattorelli é importante. Já marcamos, dia 18, 20 horas, hora de Brasília, terça-feira. Então, ela é daquele movimento Auditoria Cidadã da Dívida. E ela faz todo ano um gráfico de pizza colorido e ela vai atualizando isso há muitos anos. Porque o orçamento da União é uma coisa. O orçamento realizado é aquilo que efetivamente foi gasto. Então, ela trabalha com o efetivamente gasto. Olha, o Brasil deve ter um orçamento... O PIB é 10 trilhões, o orçamento é outra coisa. O orçamento talvez seja 3 ou 4. A verdade é que 1 trilhão de reais vai para quê? Para o pagamento dos juros da dívida. Então, depois vem lá uma outra parcela significativa que vai para pensões e aposentadoria. Não sobra nada. Não sobra nada para você fazer investimento, custeio. E agora, nós temos a Simone Tebet, que não é... Ela não é propriamente do nosso campo, mas ela está na frente ampla e está correto. Ela está responsável pela área do planejamento. E aí vem, então, os tais dos cortes. A burguesia brasileira já fechou questão. Fazer reforma pelo lado da arrecadação de imposto, o lado fiscal, que significa, então, tributar os ricos, isso aí eles não aceitam. Aí, então, a Simone começou a ver outras alternativas. Que aí é onde? Do nosso lado. Aí estoura no lombo do trabalhador. Então, eles começaram a falar... É sempre, né, professor? Sempre, né? É tudo. Aí começaram a falar... Começaram a falar em desvincular os pisos da saúde, da educação, etc. Puxa vida, se isso acontecer, o presidente Lula perde uma base de apoio popular, né? Então, nós vivemos uma situação que um dia nós vamos ter que discutir, comandante. Vai parar de pagar essa dívida ou não? O mundo vai quebrar essa bolha, um dia vai estourar. Eu quero estar vivo ainda para presenciar esse momento, né? Então, fico muito feliz. A luta não é esquerda e direita, é ricos contra pobres. É o grande nacional internacional contra as nações mesmo. Essa luta está acima dos estados. Na verdade, a Rússia não está fazendo uma guerra nem contra a Ucrânia, nem contra a OTAN. Ela está fazendo contra o poder econômico internacional. E ela está ganhando, tanto que o dólar está apoiando, né? Eu acho que o medo dessa gente, o medo dessa gente, não é nem a queda da Ucrânia em si, porque a Ucrânia é um fantoche nessa coisa toda aí. Mas é a destruição do sistema financeiro onde eles mamam. E eu acho que a Rússia e a China estão conseguindo isso, cada um em seu campo. E a gente vai ver uma época maravilha, uma época louca aí, tá, gente? Uma época assim, transformada. Comandante, você acompanhou esse fórum econômico euroasiático, né? Três dias lá. Comandante, o Fundo Monetário Internacional teve que homologar, porque tem duas formas de calcular o PIB. Um é o PIB de forma tradicional, que resulta naquele PIB per capita, você pega o faturamento, a riqueza do país em PIB e divide pelo número de habitantes, né? Aí, quando você divide o da China por um bi e meio, você vê o tamanho do PIB deles é bem menor. Essa não é melhor, não. Essa é a pior forma de calcular o PIB. Tem uma outra forma que está crescendo muito, que o FMI já reconhece, que é o chamado PIB, paridade de poder de compra. Não sei se todos que nos assistem estão habilitados, estão familiarizados com esse conceito. Mas eu só vou dar um exemplo. Paridade de poder de compra é que você tem que responder a seguinte pergunta. O que o nova-iorquino faz com 100 dólares? E o que o chinês faz com 100 dólares? O chinês com 100 dólares compra uma televisão LED. O nova-iorquino não faz nada. Então, eu quero aqui comunicar a todos que estão nos ouvindo que o FMI, inclusive tem uma diretoria lá que é a maioria da turma do Ocidente, mas eles homologaram, eles reconheceram. A Rússia subiu para a quarta maior economia do mundo, disputando o terceiro lugar já com o Japão. Mas como um país que tem 20 mil sanções cresce mais do que todo mundo e chega à quarta economia? Então, você veja a decadência do Império dos Estados Unidos como está muito grande. A China é a primeira colocada, os Estados Unidos são o segundo colocado, o Japão e Rússia. Aí a ordem altera, para quem está familiarizado só pelo outro método, é bom a gente prestar atenção nesse novo método do cálculo do PIB. Ele é muito mais realista. E eu quero finalizar... Pode falar. Não, pode falar. Primeiro, elogiar muito você, porque você deu mais uma declaração aqui que eu sou contra o neoliberalismo. Mas eu quero finalizar aqui essa coisa de esquerda-direita, comandante. Você nunca viu o Lula falar eu sou de esquerda. Eu nunca vi esta frase, nem muito menos eu sou socialista. Estas duas... Mas não precisa. A prática é o critério da verdade. A prática do Lula é a prática que interessa aos pobres. Mas eu quero aqui... O Lula é humanista, basicamente. Humanista. Humanista. É um verdadeiro social-democrata. Um verdadeiro social-democrata. Exatamente. E como todo político, né, de grande alcance, de grande estatura, ele tem suas contradições que tem que ter. É impossível, gente. A política é, por essência, o terreno das contradições. Porque você lida com todos os vetores da sociedade. Você não consegue traçar uma linha reta na política. É impossível. Nenhuma liderança fez isso. Nenhuma liderança, ao longo da história, conseguiu traçar uma linha reta. Você se adapta a uma série de circunstâncias extremamente dinâmicas. Eu enxergo ele dessa forma aí. Eu acho que é uma grande liderança. Eu acho que talvez desde o Getúlio Vargas e o Juscelino é uma das maiores lideranças desse Brasil aí. E, assim, ele está fazendo a história dentro do que é possível, né? Dentro do que é possível.